Harry! Harry! Oi, Fran. Pensei que tivesse voltado para Paris. Não, eu não vou voltar para Paris tão fácil assim. Me paga uma bebida. Você nunca me leva para sair. Ah, me paga uma bebida. Você está linda. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou te pagar uma bebida. Vamos subir. Harry, você está linda demais para mim. Estou ficando jovem a cada minuto. Surpresa! Surpresa, Harry. Boa sorte, querido. Temos um vencedor. Sinto cheiro de sucesso. Eu sei que detesto essas coisas, mas eu tinha que fazer isso. Foi tudo ideia do Gregory. Ele foi me procurar com uma limousine. Parecia um carro fúbio. Nós te amamos, Harry. Molly mandou um beijão. Eu sou a Ellen, sou a ex-esposa. Eu também. Meus parabéns, Harry. Eu sou o David, seu gênero. Você está bem, Harry, hein? Ah, queria que tivéssemos um fotógrafo. É, eu também. Corte logo esse bolo, Harry. O Harry é um bom companheiro. O Harry é um bom companheiro. O Harry é um bom companheiro. Mamãe. Um brinde ao Picris. Boa ideia. Muito sucesso. O Oscar de direção. Obrigado a todos por virem. Eu prefiro dizer alguma coisa depois do filme estrear. Eu sei que todos vocês me amam, mas... Dá azar ficar convencido. E além do mais... Não está ficando tarde. Oh, temos que ir agora mesmo. Temos que descer até o filme. Ah, melhor irmos até agora. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai ser demais. E aí, você não vem com a gente? Não, eu nunca vou as minhas. Praia, praia. Traremos os cartões para o quarto quando acabar. Ai, soltou o meu voto que eu não consigo nem respirar. A gente se fizer massacres. Tá legal, eu te amo. Eu também te amo. Tá legal. Tchau, mocinho. Vai ser maravilhoso. Tá legal. Eu sei que vou ouvir bastante. Talvez, mãe. Você está bem? Tudo bem? Não poderia estar mesmo. Boa sorte.